Eu diria que assistir Suts, a série Suts, é um dos maiores aprendizados práticos pra vida moderna. Certo? É como se fosse uma universidade da vida, escola da vida. Você vê o Harvey Specter. Aquele personagem é muito foda, é muito bom. Porque a cada episódio você sempre tem umas lições práticas de vida. É o seguinte, tá? É o seguinte. O Harvey, ele tem o Mike, que é como se fosse um pupilo dele no escritório de advocacia. Pra quem não conhece a série, tá? Então o Harvey é um grande advogado. Grande advogado lá de Nova Iorque, um cara feríssima. E daí começa a trabalhar o Mike, que é um jovem, brilhante também, muito inteligente. Só que é um cara jovem, sem muita experiência. E o Harvey, ele vira uma espécie de tutor? Não, não é tutor. Mestre? Professor? Não, não sei. Tô pensando. Tô pensando. Deixa eu jogar aqui. Tutor. Sinônimos. Vamos ver. Mentor. Essa é a palavra que eu tava aqui na minha cabeça. Ele vira uma espécie de mentor do Mike. Então, em todos os episódios, você tem ali conselhos muito práticos pra nossa vida. E eu quero falar de um especificamente hoje, uma cena muito boa. Que eles tão trocando ideia ali. Tauã, se você conseguir, se você conseguir, coloca aqui pra rapaziada. Não deixa o YouTube derrubar o seu vídeo, tá? Eu acho que tá aqueles esquemas que você coloca o vídeo, que fica um pedaço e tal. Coloca aí pra rapaziada. Senhores, se por acaso não tiver vídeo, é porque não deu certo aqui e ficou preocupado de o YouTube derrubar. Mas acho que a gente vai colocar um trecho, se for menorzinho, né? Então, vamos lá. Deixa eu assistir aqui. Deixa eu ligar esse trecho que eu separei. O Harvey tá trocando ideia com o Mike. E daí o Harvey fala de um outro moleque novo, recém-formado, que entrou no escritório. E daí o Harvey fala assim... Tá vendo aquele cara? E o Mike... E o Harvey... Ele nunca vai ser um associado aqui. Porque ele não entende. Esse cara tinha feito um evento lá que não tinha dado muito certo. Tinha organizado um jantar que não foi muito bem. Então, o Mike... Não entende o quê? Não conseguiu fazer um jantar? Daí o Harvey... Ele não entende... Guarda essas palavras, tá? Ele não entende que fazer um bom trabalho não é tudo. Muito importante. Ele não entende que fazer um bom trabalho não é tudo. E o Harvey continua falando com o Mike... Pô, você reclamou hoje cedo que eu vou embora. Chego a hora que eu quero, vou embora a hora que eu quero. Mas sabe por que eu posso fazer isso? Porque quando eu cheguei, eu dominei. Eles achavam que eu trabalhava 100 horas por dia. Então, hoje, quando eu faço o horário que eu quero, o que eu quiser... Ninguém questiona a minha capacidade de fazer meu trabalho. Põe isso na sua cabeça. A primeira impressão é a que fica. Quando você começa perdendo, você tá ferrado. Você nunca vai ganhar. Bom, o Harvey é um cara duro nas palavras, né? Não significa que não seja possível, na vida real, você reverter uma primeira impressão. Só que é muito difícil. É difícil demais. E isso é a ciência que diz, tá? Olha aqui, matéria, tá? Científica, estudos e psicologia mostram que a primeira impressão é a que fica. É uma coisa difícil da gente aceitar. Mas é verdade, cara. Você até consegue. Tem esse negócio, às vezes, ah, como se recuperar da primeira impressão? Você dá, tá? Você consegue. Mas a primeira impressão, ela se forma em segundos e em minutos. E pra reverter aquilo, você vai precisar de dias, semanas, meses, anos, às vezes. Então, é uma prática que o Harvey tá falando é verdade, tá? Dá pra reverter a primeira impressão? Dá, mas é muito melhor pra nossa vida começar com o pé direito com uma primeira impressão boa. Então, põe isso na sua cabeça. É um negócio que transforma a nossa vida. Fazer um bom trabalho não é o suficiente. Também não adianta a sua imagem, tá? Não adianta a sua imagem. Quando o Harvey fala, pô, os caras estavam que eu trabalhava 100 horas por dia, agora ninguém questiona a minha capacidade de fazer meu trabalho. É porque o cara faz o trabalho dele. Não adianta você ter só a imagem também. Você tem que ter a imagem e o conteúdo, né? A capacidade, as duas coisas andando juntos. E aí você destrava todo o seu potencial na vida. Na carreira, na vida pessoal, enfim, nas relações, em comum todo. Pedrão, e como causar uma boa primeira impressão? Bom, aí tem vários fatores que influenciam isso, né? Esse é tema pra um vídeo específico. Hoje eu queria falar sobre essa lição do Harvey. Mas, por exemplo, algumas coisas que ajudam a causar uma boa impressão, você tem uma boa postura corporal. Pô, costas direta, queixo paralelo ao chão, né? Não ficar assim, sempre curvado. Isso é um fator. O outro é você se vestir bem dentro da imagem que você quer passar, né? Mas se vestir com estilo, com elegância. E aí a gente tem muita dica. Se entrar no nosso outro canal, do Moda Masculina, aqui no Duelombre já tem, tipo, dezenas, centenas de vídeos de estilo. E lá no nosso canal, do Moda Masculina, tem mais um monte. Então, seguindo as nossas dicas ali, cara, você vai estar muito bem defendido nesse sentido. Inclusive, a gente tem um curso que chama Desperto e o Seu Estilo, cara, que tem 30 aulas de vídeo, mas, tipo, acho que 40 PDFs. Eu vou deixar o link pro nosso curso. Olha, ele tem muito material legal pra você identificar o seu estilo universal e depois montar um guarda-roupa bem poderoso pro seu dia-a-dia. Esse curso é top, senhor. Eu vou deixar o link aqui pra quem quiser saber mais, tá? Vai estar na descrição do vídeo e nos comentários. Então, a gente tem essa questão da linguagem corporal, a questão do nosso estilo, a maneira que você fala. Então, você nem fala rápido, nem devagar demais. Você falar pra fora, né? Não ser aquela pessoa que fala muito pra dentro. Mas também não falar muito alto, né? Parecer que você tá querendo se impor. Então, é uma questão de equilíbrio. Tem vários fatores ali que influenciam. E você ter conhecimento dos assuntos, né? Quando você vai falar de alguma coisa, por mais que você esteja ali a imagem, isso queima da hora de falar. Pô, assim, você só fala besteira, cara. Você demonstra uma pessoa muito superficial nos assuntos ou que não conhece o que você tá falando. Pô, isso aí também detona a sua imagem. Então, são vários fatores. Depois eu vou fazer um vídeo específico sobre primeira impressão. Mas o que é importante fixar na cabeça hoje é isso. A primeira impressão, em 99% dos casos, é a que fica. Então, você tem que começar ganhando, assim, entre aspas, porque senão é muito difícil reverter. É isso aí. Deixa um like se você curtiu esse vídeo pra apoiar o trabalho de novo. E a gente se vê amanhã.